E nós vamos agora para Brasília, justamente para falar dessas emendas congeladas que Paulo comentou, porque hoje o ministro do Supremo, Flávio Dino, manteve a suspensão do pagamento de emendas do chamado Orçamento Secreto. Danila Bernardes acompanhou e traz agora ao vivo de lá as informações para a gente. Fala Danila, muito boa noite para você. Oi Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, isso aconteceu logo depois de uma audiência de conciliação com representantes aqui do Congresso Nacional, também da Advocacia Geral da União e do STF. O ministro Flávio Dino decidiu manter a suspensão dessas emendas porque, segundo ele, Câmara e Senado não conseguiram criar mecanismos para dar mais transparência para o pagamento dessas emendas. Flávio Dino ainda criticou a lentidão das duas casas em tentar resolver a situação, já que existe um projeto que estabelece essas regras de transparência, mas que ainda nem começou a tramitar aqui no Congresso. Em agosto deste ano, o ministro Dino determinou que as emendas devem seguir critérios de rastreabilidade, também mandou a Controladoria Geral da União verificar, fazer uma auditoria dos repasses que foram realizados pelos parlamentares do chamado Orçamento Secreto. A decisão do ministro envolve emendas do relator, também emendas de comissão, que são consideradas de pouca transparência e também as emendas impositivas que são apresentadas pelos deputados no Orçamento da União. Todas estão suspensas até que se cria aí essas formas de dar mais transparência para todos saberem como esse dinheiro está sendo usado. Márcia, eu volto com você. Um assunto que, com certeza, a gente segue acompanhando a partir da semana que vem também. Obrigada, Danila Bernardes. Um bom fim de semana para você.